Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de número 6, Língua Portuguesa do nono ano. Você que está chegando no nono ano agora, seja muito bem-vindo. Esse ano nós teremos muitos conteúdos bacanas para que você consiga aprender muito mais e reforçar aquilo que você já tem aprendido com o seu professor. Tudo bem? A aula de hoje tem como objetivo refletir a respeito de uma fotografia que acompanha uma reportagem. Também nós vamos inferir sobre as relações entre imagem e texto e relacionar os significados da imagem com o texto. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte, quando você vê uma imagem, o que você pensa sobre ela? Você pensa sobre as imagens que você vê no dia a dia? Certamente que sim. Às vezes você pode até não ficar pensando muito tempo, mas todas as imagens que nós vemos têm algum impacto a respeito do nosso pensamento e das reflexões que nós fazemos no dia a dia. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Você já pensou sobre isso? O que você pensa sobre você? Quando você vê a sua imagem no espelho, o que é que esse espelho te diz? O que é que você pensa sobre isso? Como você imagina o olhar do outro sobre você? As pessoas olham para você e vêem uma imagem. O que é que você pensa que elas pensam sobre você? Você já pensou sobre isso? Seria possível um mundo sem imagens? No nosso mundo, nós vemos imagens ao vivo o tempo todo. E agora, agora com a tecnologia, as imagens, as fotografias, os vídeos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E é importante que você pense sobre cada imagem que você vê. Na aula de hoje, nós vamos pensar algumas outras questões relacionadas às imagens. E para isso, o que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, quantas fotografias você tira por dia? Você tem o costume de tirar selfie e outras imagens? Você trabalha com fotografia? Já pensou em trabalhar com fotografia? A fotografia é tão importante no nosso mundo de hoje que todas as mídias trabalham em cima de imagens. Hoje, nós vamos refletir a respeito de uma fotografia que acompanha uma reportagem. Essa fotografia abre a reportagem para que aí sejam passadas algumas informações a respeito de um fato. Vamos ver essa fotografia? Observe atentamente essa fotografia que você vê na tela. Essa fotografia é um pouco antiga, mas ela ainda nos serve para uma grande reflexão. O que você pode ver nessa fotografia? Aqui, nós conseguimos observar um contexto de mendicância. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Mendicância é a palavra que se usa para a ação de mendigar. Mendigar é pedir esmolas na rua. Isso é mendicância. Então, ali nós vemos uma pessoa pedindo esmolas. Ao lado, essa pessoa é adulta. Ao lado, temos uma outra pessoa adulta também pedindo esmolas. E temos algumas crianças que estão ao redor dessa pessoa que pede esmolas. O que você pensa? Essas crianças estão acompanhando quem pede esmolas? Ou estão acompanhando aquela pessoa que está dando esmolas? Observe na fotografia a vestimenta dessas crianças e tente analisar. Elas estão em situação de mendicância ou não? Vamos pensar um pouquinho? Vamos responder a seguinte questão. De que fato a reportagem que acompanha essa fotografia vai tratar? Que sentimentos essa imagem desperta em você? Então, vamos observar mais um pouquinho. Eu quero que você tente adivinhar sobre o que é que vai ser essa reportagem. O que você está pensando aí? Nós podemos imaginar que vai falar sobre as pessoas em situação de rua. Pode falar também a respeito de pessoas que pedem esmola. A respeito de pessoas que dão esmolas. No entanto, nós podemos verificar também que há um algo a mais. Que são as crianças, essas crianças em situação de mendicância. Que sentimento essa fotografia trouxe para você? Para mim, traz um sentimento de tristeza, traz um sentimento de solidariedade, pois eu olho para essas crianças e penso a respeito das dificuldades que elas passam no dia a dia. E para você? Será que essa pessoa que tirou essa foto teria qual o objetivo ao tirar essa fotografia? O exercício número um. Escreva um parágrafo descrevendo essa cena. Você vai usar palavras como Nesta cena podemos ver, podemos observar, observa-se. E aí você vai escrever o que é que você está vendo. Você vai ter alguns minutinhos para fazer isso. E nós já retornamos. Música 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 E aí o que você respondeu? Você conseguiu escrever? Observe o que eu escrevi aqui para ajudar você. Nessa cena podemos ver uma senhora mais velha em posição de medicância, ou seja, pedindo esmolas, ou pedindo dinheiro na rua. Mais à frente estão duas crianças pequenas, uma delas quase sem roupas, aparentando situação de miséria. Isso é importante, a descrição das crianças muda completamente a perspectiva da fotografia. O cenário também demonstra pobreza, lixo e miséria. É importante que você tenha reparado nessas questões. Do cenário, a vestimenta das pessoas, o que elas estão fazendo. Isso é importante para a compreensão. Ok? Vamos refletir. Essa foto acompanhou uma reportagem de agosto de 1979. Nem eu era nascida ainda naquela época, quem dirá a vocês. E os seus pais já eram nascidos naquela época? Relatou aos leitores um tipo de medicância praticado na região central de Campo Grande e Minas Gerais. A matéria, desculpa, Mato Grosso do Sul. A matéria trouxe o seguinte título. Criança de aluguel. Nova fórmula para favorecer a medicância profissional. Então, aqui nós temos, acompanhando a fotografia, o título da reportagem. Então, nós já temos elementos importantes para analisar o que é que vai vir a seguir. Nós temos aqui dizendo, então, crianças de aluguel. Reflita sobre isso. O que será que significa crianças de aluguel naquela situação ali? Também diz, nova fórmula para favorecer a medicância profissional. Será que medigar é uma profissão? Então, o que será que está acontecendo ali? Você já tem a resposta? Você já formulou essa resposta na sua cabeça? Pense um pouquinho sobre isso. Nós temos um quiz para que você analise. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já matou a charada. Mas vamos fazer o nosso quiz, então? No contexto da reportagem, por que as crianças são alugadas? Ali diz que são crianças de aluguel. Por que você acha que alguém alugaria essas crianças? Vamos pensar que seres humanos não podem ser alugados. Então, são pessoas. Principalmente crianças. Então, por que será que a reportagem diz que essas crianças são alugadas? Vamos ver. Letra A. Para realizar trabalhos? Será que elas foram alugadas para realizar algum trabalho? Letra B. Para atuarem como companhia? Será que alguém alugou essas crianças para servirem de companhia? Ah, eu não tenho filhos, vou alugar essas criancinhas aqui para ficarem comigo um dia. Será que foi isso? Para comover as pessoas que passam a doar dinheiro ao pedinte? Olha só. Importante. Será que elas estão ali para que as pessoas que passam sinto dó, se comovam daquela pessoa que está pedindo? Afinal, eu disse para vocês lá no início. O meu sentimento ao ver crianças em situação de rua é um sentimento de tristeza, de comoção, de até mesmo pena. As mães alugam pessoas para cuidar das crianças? Será que ali aquelas pessoas estão cuidando dessas crianças? Pense bem na resposta e a gente já retorna. O meu sentimento é um sentimento. O meu sentimento é um sentimento. Qual foi a resposta que você assinalou? Nessa questão aqui, nós podemos ver que, juntamente com o título e a fotografia, é muito provável que essas crianças estejam sendo alugadas para comover as pessoas que passam. Ou seja, uma pessoa também em situação de pobreza empresta seus filhos a troco de dinheiro para que outra pessoa as use para comover quem passa. Então, quem passa vai ver essas crianças e dizer, nossa, são crianças que precisam de dinheiro. E aí vão se comover e doar alguma coisa para aquela pessoa que está pedindo. Você acha isso certo? Você acha isso justo? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Agora que você já viu o título da reportagem, reflita sobre o que essa reportagem trata e qual é a relação entre a foto e a reportagem. Nesse caso, a fotografia ajuda a reportagem a trazer veracidade para narrar os fatos. Vamos pensar um pouco. Quando essa questão foi denunciada pela reportagem, a fotografia ajudou a mostrar que aquilo era mesmo verdade. Somente a fotografia fora de contexto, nós poderíamos pensar que as crianças talvez fossem filhos daquela pessoa que estava pedindo. Poderíamos pensar que eram crianças que estavam passando. Mas, juntamente com a veracidade dos fatos que foram apurados pela reportagem, e lembre-se, essa reportagem saiu em um jornal de grande circulação. Portanto, nós acreditamos que ela seja real, ok? E a fotografia veio ali para ajudar a trazer a veracidade. E também, do mesmo jeito que aquelas crianças comoveram as pessoas que estavam pedindo, essa imagem causou um sentimento nas pessoas que estão lendo o jornal. Quem leu o jornal, certamente ficou indignado, porque aí ficou sabendo que existem pessoas que se especializam em pedir dinheiro e, para tanto, exploram crianças. Logo, nós podemos entender que a relação entre o título e a fotografia vai além da ilustração. Não está ali somente para ilustrar. Como, por exemplo, mostrar uma foto de alguém que ganhou um prêmio e aí a gente coloca a foto ali para mostrar quem é. Não é só para isso. Ajuda a chamar a atenção do leitor. O leitor, quando vê aquelas crianças, também fica comovido. O leitor, ao ver as crianças em situação de medicância e ver o título da reportagem, ele tem os seus olhos atraídos, porque, para a maioria das pessoas, essa relação não é boa. Entenda que aquela fotografia não foi colocada ali à toa. Ela foi colocada para chamar a atenção, foi colocada para ajudar a revoltar as pessoas. Mas não se engane, é sempre para chamar a atenção para a reportagem. Exercício número 2. Explique o que significa a expressão medicância profissional. Pense um pouquinho. Lembrando que eu disse para vocês, pedir esmolas não é profissão, mas o que quem escreveu quis dizer com esse desvio, ou seja, essa metáfora? O que ele quis dizer com medicância profissional? Escreva no seu caderno e eu já retorno com a resposta. Então, vamos lá. Se inscreva. E aí, o que você escreveu? Vamos analisar aqui a resposta? Aqui foi utilizada uma ironia. Ironia é quando eu digo algo querendo dizer outra coisa, mas todos sabem que significa outra coisa. Como eu havia dito para vocês, não existe a profissão mendigo. O que existem são pessoas que estão na rua nessa situação. Então, quando se diz que é mendicância profissional, quer dizer que aquela pessoa se especializou tanto que o modo de vida dela é esse. Na verdade, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas talvez pedir esmolas na rua trouxe mais lucro e então ela está fazendo isso. Pois mendigar não é uma profissão. Nesse caso, as pessoas em estado de mendicância já estão familiarizadas e tornam-se profissionais, utilizando-se até mesmo de subterfúgios para enganar pessoas e comovê-las a doar. Nesse caso, seria como se eu falara assim, que o fulano é um ladrão profissional. Na nossa sociedade, ladrões não são considerados como profissionais. Gente, não misture as coisas. Eu dei um exemplo. Mendigar não é roubar. São duas coisas bem diferentes. Mas você acha certo que alguém se especialize em pedir e, além disso, explore crianças para fazer isso? Eu não estou aqui para julgar o certo e o errado. Mas é esse o tema que a reportagem nos traz. Ao ler o título, que visão o leitor passa a ter da fotografia? Depois que leu o título, você pensou a mesma coisa que você havia pensado antes? No início, nós não tínhamos a informação de que aquelas crianças eram, de fato, alugadas. Nós pensávamos, talvez, que fosse uma mesma família, toda família em situação de miséria e aí colocam as suas crianças, o que também não é legal, mas é um pouco mais justificável. No entanto, a partir da leitura do título, nós passamos a ter uma outra noção a respeito disso. Nós passamos a olhar isso como uma coisa mais errada, porque não é legal você explorar uma criança para pedir o dinheiro na rua. Após a leitura, percebemos que a reportagem trata da exploração de crianças, que são usadas como forma de comover as pessoas a fazerem as doações. E isso, inclusive, explorar crianças de qualquer forma é ilegal, é um crime. Nesse quiz, nós temos a seguinte questão. Por que a expressão mendicância profissional pode ser considerada uma ironia? Lembrem-se que eu disse ironia, eu digo uma coisa querendo dizer outra, mas essa coisa está óbvia. Porque mendigar não é considerado profissão, porque essas pessoas se profissionalizaram em mendigar, porque as crianças estão aprendendo uma carreira, porque mendigar é uma profissão. Essa está muito fácil, né pessoal? Pense, assinale a correta e nós já voltamos. Música 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 O que você respondeu? Essa estava fácil, né pessoal? Porque essas pessoas se profissionalizaram em mendigar. O que isso quer dizer? Que elas utilizaram ali um propósito como se fosse uma profissão, mas não é, ok? Por isso é irônico dizer que é um mendigo profissional, é uma ironia, porque não existe essa profissão e essas pessoas estão se especializando. Vamos refletir. De que maneira um título pode conduzir a interpretação de um texto jornalístico? Se fosse outro título, nós poderíamos pensar outras coisas em relação àquela fotografia? O título mudou a tua percepção a respeito da fotografia? Claro que sim. O título de uma reportagem serve, em primeira mão, para chamar atenção para aquilo que vem escrito. E isso eu quero que você preste muita atenção. Muitas notícias, principalmente aquelas sensacionalistas, utilizam um título muito chamativo, às vezes muito dramático, para chamar a atenção. E aí você vai olhar para a reportagem e não era bem aquilo. Talvez tinha partes da verdade no título. Essa é uma dica para você diferenciar as boas reportagens das fake news, ou das reportagens sensacionalistas. Preste atenção se o título realmente tem relação com aquilo que está escrito depois. Nessa foto, nós vemos uma pessoa pedindo e crianças à sua volta. O título acrescenta informação de que essas crianças são alugadas. Antes de ler o título, a gente não sabia que essas crianças eram alugadas. Nós sabíamos que eram crianças em situação de medicância, mas não que elas estavam sendo exploradas por um terceiro. Exercício número 3. Na sua opinião, uma fotografia pode influenciar a compreensão de um texto? Quero que você seja bem sincero a partir daquilo que nós conversamos hoje. Você acha que a fotografia... Nós já vimos que o título influencia em tudo. A fotografia pode influenciar na nossa compreensão em relação ao texto? Escreva o que você pensa e nós já voltamos. A fotografia pode influenciar na nossa compreensão em relação ao texto? E aí E aí E aí Você conseguiu escrever a sua opinião? O que eu vejo muitas vezes dos alunos que passam do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono, é que quando tem uma questão de opinião, ela simplesmente diz sim ou não. Isso não é dar a sua opinião. Para dar a sua opinião, você precisa justificar, você precisa dizer por quê. Ok? Eu me lembro quando eu era criança e as pessoas mais velhas conversavam comigo e perguntavam, já que por que você fez isso? E eu dizia por que sim. E naquela época as pessoas diziam por que sim não é resposta. Por que que não é resposta? Se você só diz por que sim e por que não, ou sim e não, a pessoa não vai ficar sabendo quais são os seus interesses, qual de fato é a sua opinião sobre aquilo. Então, o que é que você escreveu aí? Eu espero que você tenha escrito sim por isso e por isso, ou não por isso e por isso. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Geralmente, as fotografias são usadas para garantir a veracidade em um texto jornalístico. Portanto, sim, elas podem influenciar. Influenciam porque trazem mais verdade para a reportagem. Pode ser, como eu tinha dito antes, no contexto de fake news, que uma fotografia seja usada fora de contexto. Você precisa ver de onde aquela fotografia foi tirada e se ela realmente é real. Ok? Resumindo, na aula de hoje, nós refletimos a respeito de uma fotografia que acompanha uma reportagem e analisamos os significados que o uso da imagem atribui ao texto. Aqui, você pode reparar que a fotografia, ela nos mostra, ela nos dá detalhes daquilo que vai ser dito na reportagem. E, portanto, ela é muito importante para este contexto. Os significados que são trazidos por essa imagem completam o significado do texto e até mesmo modificam. Então, não perca de vista as imagens. Muitas pessoas dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu agradeço pela sua participação de hoje e até a aula que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri